de Belo Horizonte. Valeu, Elton Novaes. Está aí, Elton Novaes, então, com os nossos mascotes, que é símbolo também, claro, da capital mineira, por causa dos três grandes times envolvidos. Pessoal, tem uma outra informação agora que eu queria dividir com vocês, Thiago Fernandes, as saídas de Keno e Guga para o Fluminense, a possibilidade da permanência do Natan por lá, ou seja, a semana começou agitada para o Atlético também, Thiago. Começou agitada, HG, e informação que saiu primeiro na Rádio Tatiaia, nosso querido amigo Henrique André e o Cláudio Rezende também publicaram, o Keno e o Guga foram negociados com o Fluminense. Eu fui atrás para tentar descobrir os valores, e aí consegui descobrir os valores, o Atlético vai receber 3 milhões de euros pela venda dos dois atletas, o que dá mais ou menos 16 milhões e 700 mil reais, os dois jogadores, então, negociados em definitivo. Estou tentando avançar para tentar entender qual o percentual que o Atlético vai vender de cada atleta, se manterá, se terá ainda algum percentual de um deles, mas ainda não consegui essa informação. Então, 3 milhões de euros pelos dois atletas, e o Natan permanece por empréstimo no Fluminense, com o Fluminense bancando os salários desse jogador. Muito bem, quero daqui a pouco tratar disso, dessas saídas aí com o Procopio, mas agora...